Hoje esse papo é um papo fantástico, papo diferente, papo muito, muito, muito diferente daquilo que você está acostumado a escutar e assistir nos nossos programas. O meu papo hoje é com Max Feldman. Quem é Max Feldman? É um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, que recebeu uma medalha de ouro por 20 anos de bons serviços prestados à Força Aérea Brasileira, chamada Passador de Ouro. Ele também recebeu a medalha de prata com o mesmo nome. Ele recebeu homenagens nas casas legislativas da cidade onde ele nasceu, do estado onde ele nasceu, que são a cidade e o estado do Rio de Janeiro. E é o homem que coordenou as atividades médicas no hospital de campanha da Força Aérea Brasileira, da aeronáutica, no Haiti, quando nós há pouco tempo atrás vimos pela televisão e subimos por todo o noticiário nacional e internacional, a respeito do terremoto que acometeu o Haiti e a sua população. Max, eu te conheço há muitos anos, nunca tive a oportunidade de bater um papo com você, vou ter esse prazer pela primeira vez e quero te dizer que é uma honra receber alguém que serve ao Brasil com a intensidade, com o carinho e com a vontade férrea de acertar com o que você tem feito. Meus respeitos, meu amigo. Obrigado, a satisfação é toda minha em estar aqui nesse programa. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez. Você sabe o que a Eletrobras Funas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Funas. Energia para novos tempos. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços. Com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900. 3213-7900. Tudo certo? E a minha nota carioca? Agora, toda vez que você pagar por um serviço, pode ser o estacionamento, academia de ginástica, lavanderia, peça a nota carioca e informe o seu CPF. Você ganha descontos no IPTU de 2012, ajuda o Rio a ficar ainda melhor e pode ganhar prêmios em dinheiro. Prontinho, senhor. Seja um carioca nota 10, peça a nota. Quanto mais você pede, menos IPTU você paga. Nota carioca. O Rio pede, o Rio ganha. Informe seu CPF e receba a nota por e-mail. Ô Max, dificilmente nós vemos um judeu na Força Aérea, ou no Exército, ou nas Forças Armadas Brasileiras. Apesar de que existem muitos, não são pessoas que acabam tendo holofotes em cima. Por que você se decidiu por esta carreira? Bom, em primeiro lugar, eu sou médico, e tive uma influência do meu irmão mais velho, Gregório, que também é oficial médico da Força Aérea Brasileira. Então, deve ter havido alguma influência, eu posso ter me espelhado... Existe uma diferença de idade razoável. Ele é nove anos mais velho, então, de fato, deve ter acontecido essa influência. Mas eu esqueci de dizer, e é muito importante, que você foi o primeiro colocado no vestibular da UFRJ, no ano de 1982. Isso, na Fundação Estrela de Rio para a UERJ. Na UERJ, não UFRJ, UERJ. Exatamente. E aí, você virou médico, e se dirigiu como as Forças Armadas? Eu prestei concurso, para entrar nas fileiras da Força Aérea Brasileira, e dentro da Força Aérea, eu me especializei em Medicina Aeroespacial, atuei como médico de esquadrão, em unidades de caça, unidades de transporte, servi na Amazônia durante três anos, um trabalho fantástico, atendendo as populações ribeirinhas, indígenas, pelotões de fronteira, em áreas bem longínquas do nosso país Brasil, que é um país continental. O que você sentiu no teu lado judaico, o que mexeu no teu lado judaico, essa relação com os índios brasileiros? Eu posso falar que eu tive uma educação privilegiada, tanto estudei no Max Nordau, mas principalmente em casa, em termos de valores. Os valores foram passados pelos meus familiares, avós, pais, pai, mãe, tios. Isso marcou muito a minha personalidade, tentando sempre ver os bons exemplos, na formação do caráter, isso norteou, sem dúvida alguma, a minha profissão. E aí, o que você obteve no teu contato com os índios, que te, de uma certa maneira, mexeu com a tua parte judaica? A gente pode se reportar, então, a Maimonides. E dentro desse sacerdócio da medicina, todo paciente merece um respeito, um tratamento da mesma forma. Então, é isso que eu faço no meu dia a dia. Sim, mas eu digo, eu quero insistir nessa pergunta, porque as pessoas não têm o costume, infelizmente, de se comunicarem com os originais da terra brasileira. Então, obviamente que você deve ter tido várias emoções quando chegou ao Amazonas e quando se deparou com as sociedades indígenas. E são essas emoções que eu quero que você traga para nós aqui. Tá bom, Ronaldo. Então, respondendo a sua pergunta, foi um período de enorme gratificação profissional, esse período que eu vivi com minha família, com a minha esposa, Júlia, com meus filhos, Miguel e Karina, na Amazônia. Primeiro, com a possibilidade de eu... Eu era médico de uma unidade aérea, o avião era o búfalo, que posava em qualquer espaço, qualquer terreno dentro da região amazônica. Então, nós atendíamos pontos distantes na floresta amazônica, populações ribeirinhas, os indígenas, e nessa época eu também era professor... A base era Manaus? A base... Sua família ficava em Manaus? Exato. A minha família, o esquadrão, a unidade aérea, o esquadrão aéreo ficava sediado em Manaus. O esquadrão do búfalo, da aeronave búfalo. E, na época, eu era também professor na Universidade Federal do Amazonas, e eu recebia muita amostra de medicamentos, e todos esses medicamentos que eu recebia eu levava para essas localidades. E quando eu chegava nessas regiões, a sensação que eu tinha, e isso dito pelos próprios pacientes, como se um anjo de asas estivesse chegando. Quer dizer, a relação do branco com o índio é uma boa relação. Excelente. Não há problema na relação entre brancos e índios hoje, em princípio. Brancos que chegam para ajudar. Obviamente o branco chega lá para atrapalhar, ele vai ter uma recepção à altura daquilo que ele foi buscar lá, né? Com certeza. Você, com boas intenções, você sempre é bem recebido. Ô, Max, você tem... Eu também não sabia disso, você me contou, eu fiquei emocionado, porque você talvez não saiba, mas eu sou um aficionado de futebol, eu sou frequentador do Maracanã, desde que praticamente ele foi inaugurado. E você me disse que nós temos uma marca judaica no Maracanã, que está gravada no seu coração e no seu sangue. E o que você ouviu do arquiteto do Maracanã, do homem que projetou o Maracanã, que foi o seu pai? É, essa é uma história muito interessante, né? O Miguel Feldman, né? Ziranova Levanahá, que já é falecido, ele era uma pessoa de uma inteligência e uma genialidade incrível, tanto é que essa é a prova, né? De ele ser o autor do projeto de arquitetura do estádio do Maracanã, de futebol, e a simplicidade dele era uma marca característica, a humildade, a simplicidade com que ele se portava. Eu nunca ouvi dele que ele foi o autor. Aliás, teve uma vez que eu ouvi, isso merece um comentário à parte. Mas, por exemplo, na escola, quando os coleguinhas não acreditavam, os amigos, os coleguinhas, e isso aconteceu, por incrível que pareça, com parentes meus e com os meus próprios filhos, né? Filhos e também sobrinhos, né? De não acreditarem que ou o avô ou o tio era o autor do estádio de futebol. Quando, na verdade, alguém tinha que ser, né? E calhou de ser meu pai. A única vez que eu ouvi da boca do meu pai falar que ele foi o autor, era um jogo Fluminense-América, em 1974, decisão da Taça do Maracanã. A família tricolor, né? Família tricolor. Na verdade, meu pai era São Cristóvão. E meu filho é São Cristóvão também. E estávamos no jogo... Teu filho tem o mesmo nome do teu pai. Exatamente, Miguel Feldman. Ele... Estávamos no jogo, na decisão da Taça Guanabara, de 1974. O Fluminense, na época, tinha Gerson, o América tinha o Orlando Lelé. Bom, antes de começar o jogo, o estádio lotado, antigamente eu fui a jogos que tinham quase 200 mil pessoas, e nesse jogo, o Fluminense-América, tinham 120 mil pessoas. E, antes de começar o jogo, a marquise do estádio estava totalmente coberta, né? Num círculo, de uma extremidade ou outra, de pessoas... Que subiam lá e se aboletavam na marquise. Viu aquilo, meu pai viu aquilo, me pegou pelo braço, eu tinha 10 anos de idade, e falou, filho, vamos embora. Eu falei, pai, o jogo vai começar, a decisão do campeonato... Ele sabia que a marquise não aguentava. Não, meu filho, vamos embora, que isso aqui vai cair. Aí ele chamou um policial, chamou um policial, olha, tem que tirar, porque aquilo vai cair. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso tirar? Me chama o chefe do policiamento. Ah, mas quem é o senhor? Eu sou o autor do estádio. Aí chamaram o major na época, o chefe do policiamento, meu pai conversou, e o major retirou. O major retirou e... E o jogo prosseguiu tranquilamente? Nada aconteceu? Tranquilamente não, porque o Fluminense perdeu. O Fluminense perdeu. Mas... Isso aí. Esses fatos são importantes, porque nós passamos a conhecer circunstâncias que são fundamentais para o nosso orgulho, para a nossa autoestima judaica. Então, quem gosta de Maracanã, quem gosta de futebol, e tem essa informação de que foi um judeu que projetou o maior estádio do mundo, como é chamado Maracanã, o estádio Mário Filho, isso é motivo de muita satisfação, muito orgulho, e eu tenho certeza que você também deve se sentir muito bem tendo conhecimento desse fato e sendo filho do homem que projetou, arquitetonicamente, o estádio maior do mundo, que é o Maracanã. Com certeza. Muito bem. Força Aérea Brasileira. Existe preconceito contra judeus na Força Aérea Brasileira? É, eu nunca vi. Eu nunca vi. Você está lá há tanto tempo e nunca viu, significa que não deve existir. É, eu nunca presenciei. Como é que funciona o treinamento para alguém se transformar num bom servidor da aeronáutica brasileira? É, eu posso falar no caso dos médicos, né, nós fazemos um curso de duração de quase um ano, na minha época era no Rio de Janeiro. Você tem curso de sobrevivência na selva? Sim, selva e no mar também, né. E, na minha época era no Rio de Janeiro, atualmente é em Minas Gerais esse curso para médicos. Agora, existe também para aviador, no qual ele entra como cadete, né, faz quatro anos de academia da Força Aérea localizado em Pirassununga e de lá ele é declarado aspirante e vai para os vários esquadrões aéreos. Você foi, num determinado momento, não foi exatamente um voluntário registrado, mas você se voluntarizou para estar em Israel num momento em que você estava de férias da Força Aérea Brasileira, dos serviços que você presta ao Brasil, ao nosso país, e você estava no exterior e você soube que ia começar ou que já havia começado a guerra americana contra o Iraque. E você sabia que Israel poderia vir a sofrer com relação a esse episódio. O que motivou você e como é que você fez para chegar a Israel naquele momento? E o que você observou no Oriente Médio naquela ocasião? Isso era em 1990 para 1991 e eu tinha recém entrado na Força Aérea. Eram as minhas primeiras férias como profissional, tanto como médico e como militar. E eu tinha pedido autorização para viajar para o exterior, porque o militar precisa pedir autorização. Então, tanto para os Estados Unidos, Europa e ia para Israel. E o Saddam Hussein, depois disso que eu falei, falou que a guerra vai começar a dia 5 de janeiro. Ele já tinha dado essa mensagem. A minha viagem estava marcada e eu não desmarquei a minha viagem, que a princípio era de turismo. Passando antes pelos Estados Unidos, passei por Nova Iorque, na qual tive contato com o Ureb de Lubavitch. E falei, engraçado que quando eu saí do Brasil, o clima aqui no Brasil não dava essa sensação de que realmente haveria guerra. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos e falei, olha, estou indo para Israel, todo mundo falou, poxa, mostraram-se apreensivos e preocupados. Olha, vai começar a guerra. Sim, mas eu já estou com viagem marcada. Inclusive, eu ia pela Panã. Você foi sozinho? Fui sozinho. Fui sozinho, passei então em Nova Iorque. Antes, falei com... Eu tive aquela entrevista de alguns minutos com o Ureb. Falei que era médico do Brasil. Estava vendo ele. Falei, vai tranquilo. E interessante, eu ia pela extinta Panã. A passagem estava comprada. Quando eu chego lá no aeroporto, a Panã... Não voa. Não estava voando já com receio da guerra. Você foi pela Elau. Elau honrou o compromisso. Chegando em Israel, eu tive um tratamento de rei. Um tratamento de rei. Me identifiquei logo como médico. E me voluntariei lá no hospital Hadassah. Deixe meu nome, endereço, caso houvesse alguma necessidade. E, na época, eu era médico de uma unidade de caça da Força Aérea Brasileira das aeronaves AMX. E nenhum dos pilotos tinha alguma vivência operacional em combate real. Então, o médico, quando eu cheguei, retornei dessa minha viagem, era o único que tinha passado alguma sensação de guerra. Na verdade, porque, na época, não havia ainda missões da BOS, nem de Angola, para militares brasileiros. Então, o médico do esquadrão, no caso, eu, o tenente, era o único que tinha alguma experiência nessas áreas de combate. Muito bem. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV. Hoje, conversando com Max Feldman, que é tenente-coronel da Aeronáutica da Força Aérea Brasileira, condecorado, recebeu uma medalha de ouro, uma medalha de prata, chamada Passador de Ouro e de Prata, pelo serviço excelente que prestou em 20 anos de atividade na Força Aérea Brasileira. Foi voluntário em Israel na Guerra do Golfo. Passou por situações fantásticas de tratamento de índios no Amazonas. Tem cursos de sobrevivência no mar, tem cursos de sobrevivência na selva. E, principalmente, para mim, é filho do homem que arquitetou a ideia e a construção, o projeto do estádio de futebol que atende pelo nome de Maracanã, estádio Mário Filho, o maior estádio do mundo. Não saia daí, já já voltamos, porque o melhor do Marques nós vamos conhecer agora, que é com relação à família dele e, principalmente, com relação à atividade dele no Haiti, onde ele coordenou o hospital de campanha da Força Aérea Brasileira. Já já voltamos. A leucemia é uma doença que escolhe as pessoas. Não há como se prevenir, não há como se proteger e só há uma forma de combater, que é com o transplante de medula óssea. Ou seja, para uma pessoa ficar boa, outras têm que se envolver, doar e ajudar. Você sabe que a chance de encontrar um doador compatível de medula óssea é de uma em 100 mil pessoas? Para ajudar quem precisa de vida, você deve se cadastrar no sistema Redome, Rede de Doadores Medula. Para isso, basta um exame simples, com apenas 5 mililitros de sangue. No Rio de Janeiro, ele pode ser feito no Hemorrio, no Inca e no Hospital Pedro Ernesto. Atualmente, temos o Ricardinho Svaz Martins, um garotinho de um ano e quatro meses que precisa de doação de sangue, plaquetas e medula. Ele está em São Paulo e a doação deve ser feita no Banco de Sangue do Hospital Albert Einstein. A solidariedade pode salvar o Ricardinho. Uma das máximas do Talmud é quem salva uma vida, salva todo mundo. Haja, não deixe que isso fique apenas no papel. A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção e a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D, maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas, aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock Derman IWare, sua melhor escolha em lentes e armações, encontrada nas melhores óticas. Você sabe o que a Eletrobras Funas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Funas. Energia para novos tempos. Tudo certo? E a minha nota carioca? Agora toda vez que você pagar por um serviço, pode ser o estacionamento, academia de ginástica, lavanderia, peça a nota carioca e informe o seu CPF. Você ganha descontos no IPTU de 2012, ajuda o Rio a ficar ainda melhor e pode ganhar prêmios em dinheiro. Prontinho, senhor. Seja um carioca nota 10, peça a nota. Quanto mais você pede, menos IPTU você paga. Nota carioca. O Rio pede, o Rio ganha. Informe seu CPF e receba nota por e-mail. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900 3213-7900 Eu quero perguntar ao Max Feldman, que é tenente coronel da Força Aérea Brasileira, o que é que ele descobriu além de pinguins e de muito gelo na Antártida, para onde ele foi representando o Brasil a aeronáutica brasileira em 1994. Naquela oportunidade, eu fui médico de uma expedição da Força Aérea Brasileira na Antártida e realmente foi uma oportunidade única de sentir que aquilo ali é um verdadeiro paraíso. Algo indescritível com palavras, fantástico. apesar da temperatura aos extremos em relação ao frio, existe toda uma vida no cotidiano de pesquisas, de trabalho que lá é realizado. Foi extremamente... O que você trouxe mais importante dessa expedição no teu coração? O que você não esquece? Bom, posso dizer que ficou primeiro uma saudade muito grande de saber se um dia eu posso retornar àquele verdadeiro paraíso gelado. uma sensação de como a natureza pode proporcionar cenários tão encantadores, belezas que nós não imaginamos sem poder visitar. Nós vamos sair da Antártida onde você traz um quadro de fotografias especiais que estão na tua mente que você nunca mais vai esquecer de beleza natural e vamos sair para uma das guerras que foi considerada uma das mais violentas guerras do mundo foi a guerra de Angola onde você também esteve você também esteve numa missão brasileira em Angola o que você viu daquela guerra lá? Logo que eu cheguei era uma missão de apoio à Força de Paz da ONU pela 5ª Força Aérea então logo que chegamos em Angola o cenário era de catástrofe uma guerra civil como o senhor falou muito violenta e milhares de pessoas do aeroporto para o nosso acampamento nós podíamos ver você citou o Maracanã então imagina o Maracanã na época de um estado de 200 mil pessoas a gente chegou lá era uma segunda-feira de manhã então milhares de pessoas nas ruas sem perspectiva de emprego ou seja, desempregados morando nas ruas fazendo as necessidades fisiológicas no caminho um odor muito forte de necessidades fisiológicas presentes e pacientes amputados com muitas doenças esse foi o cenário que lá nós encontramos o médico quando se depara com esse tipo de paciente ele tem medo de pegar uma doença contagiosa ou ele já está preparado profissionalmente para encarar esse fato como uma realidade da profissão dele A sua pergunta eu acho que ela na verdade deve ser personalizada para cada profissional eu posso falar pela minha experiência a gente fica com um certo receio mas se a gente se esse receio for muito grande vai impedir você de desempenhar a tua atividade profissional falar que eu não tive um certo receio logo no início principalmente nas primeiras missões seria mentira da minha parte mas eu muito confiante sempre confiante em Deus sempre encarei esses meus desafios profissionais com muita coragem e determinação O que que aprende um profissional na tua área quando sai de uma região onde ele tem atendimentos corriqueiros e normais para uma região onde você mesmo acaba de colocar que as pessoas estão mutiladas com todo tipo de doença contagiosa com todo tipo de doença mental e principalmente em pé de guerra A medicina militar ela acaba contribuindo muito para a medicina tradicional para a medicina da atualidade pelas experiências que nós acabamos desenvolvendo naquele terreno hostil nós lá temos que nos superar a todo minuto nós nos superamos tanto do ponto de vista profissional do ponto de vista emocional para que a gente possa fazer um bom trabalho Você esteve no Haiti Sim Conversamos sobre o hospital de campanha que você coordenou Qual é a perspectiva do Haiti como país na sua opinião? Eu sou uma pessoa otimista por natureza Primeiro deixa eu responder as principais vivências as cenas mais marcantes que eu lá estive Eu fazia parte da coordenação técnica do hospital de campanha da aeronáutica localizado em Porto Príncipe Foi considerado o maior desastre natural da nossa atualidade na qual houve 200 mil mortes 300 mil feridos e um milhão de desabrigados e algumas cenas realmente não saem da minha memória Eu me lembro que nós tínhamos uma unidade semipensiva no hospital e tinha uma paciente gestante uma paciente gestante de alto risco e a gente fazia cerca de 400 atendimentos por dia da população haitiana e aquela paciente ela fugia da nossa capacidade técnica no nosso hospital Eu tentei transferir essa paciente para vários hospitais hospitais locais hospitais locais um hospital americano que estava sediado lá um hospital dos médicos sem fronteiras e a resposta quando não desligava um telefone na nossa cara porque havia muito mais paciente a demanda era muito absurdamente maior do que o número de vagas e depois do sexto telefonema mal sucedido nós fomos a campo então eu fiz questão de ir foi eu um tenente médico e a paciente numa ambulância e nós fomos tentar transferir aquela paciente imagina Ronaldo um hospital Sousa Guiar mas com andar só térreo e com jardins cheio de doentes cheio de doentes mas sabe aqueles sacos pretos que nós usamos aqui no Rio de Janeiro sacos grandes para morte saco de lixo sacos pretos grandes então muitas dessas barracas eram montadas feitas com sacos de lixo com esse saco plástico plástico bastante fino ou seja não era um barraque na qual esses pacientes eles ficavam ali o tempo todas as condições muito precárias de atendimento exato e quando chegamos no hospital para minha surpresa não tinha médico nesse hospital e os próprios pacientes estavam administrando as medicações ou seja uma cena de filme de terror nem um filme de terror eu imaginei um dia poder ver um negócio realmente aquilo ali me impressionou e ainda mais nós chegamos lá médicos eu falei o pessoal vai correr em cima da gente não tem não tem outro e os pacientes até por uma cultura eles fazem as necessidades fisiológicas ali nos corredores na nossa frente sem aquele pudor que a gente observa aqui na sociedade já foi perdido há muito tempo é e quando nós vimos aquilo lá não tinha nem um profissional médico para a gente poder dialogar dialogar nós saímos e fomos transferir o paciente para um outro hospital essa cena foi muito forte uma outra cena que me marcou muito foi na nossa saída na nossa retirada eu tinha um enfermeiro espetacular um sargento enfermeiro que ele era muito bom profissionalmente na parte de administração brasileiro brasileiro um militar um sargento um enfermeiro da força aérea brasileira que ele era responsável pela parte de administração de medicamentos nos pacientes nas crianças e além disso ele fazia uma parte por si só ele se doava muito então ele fazia recriação infantil com aquelas crianças que haviam perdido seus familiares eram órfãos de pais mães perda de irmãos e tinha um menino que acabou morando ali no nosso hospital porque esse menino ele perdeu o o pai no terremoto e a mãe foi internada num hospital psiquiátrico então o menino não tinha família não tinha casa que havia sido destruída e acabava fazendo alimentação ele acabava fazendo as alimentações e dormindo lá no nosso hospital pois bem o menino descobriu que estava chegando o nosso momento de embora de embora o garoto entrou num choro compulsivo por quê? o que significava esse choro? era a tragédia da morte anunciada mais uma vez o garoto não tem internet o garoto não tem celular nunca mais ele ia nos ver a princípio e momentos antes da gente entrar nas viaturas que iriam nos levar para o aeroporto o o enfermeiro viu lá o menino chorar foi tentar consolar e o enfermeiro caiu no choro então ficou todo ali o nosso efetivo do nosso hospital vendo aquela cena uma cena de filme que você as vezes vê na televisão mas ali vê na televisão e não acredita e você estava 34 dias vivenciando aquilo dia e noite e os dois ali chorando eu cheguei neles para confortá-los porque todo mundo ficou olhando e eu cheguei para confortá-los abracei os dois mas uma cena absurdamente forte na verdade os filmes de terror que você viu foram diários quase que sistemáticos com certeza agora o governo do Haiti com o prédio mesmo que desabou fisicamente ele não consegue se mexer aquela realidade como é os donativos que vão para lá que vem do mundo inteiro para o Haiti conseguem chegar ao destino o que a gente observava e ouvia falar lá é que embora as doações de todas as partes do mundo chegasse não havia logística para chegar para entregar ao necessitado exatamente então não havia uma logística mesmo com o exército americano ajudando no início o caos imperava não tinha o que não tinha o que o que o que o que o Amém. 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 Tenente Coronel Max Feldman, qual é a tua relação com pilotos antigos? antigos da Força Aérea Brasileira, que disputaram a Segunda Guerra Mundial e que ajudaram os aliados a livrarem o mundo da desgraça nazista. Eu fui médico na aviação de caça na base de Santa Cruz do Esquadrão Adelphi. Vamos com calma. O que significa aviação de caça? É aviação militar, aviação de guerra. Nós podemos dividir a aviação militar, aviação de transporte, aviação de asas rotativas, que são os helicópteros, e aviação de caça, que localizada, o berço, digamos assim, a base mais importante, fica localizada em Santa Cruz, a base aérea de Santa Cruz, na qual nós temos o esquadrão do F-5 e o esquadrão do AMX. Então eu era médico do esquadrão AMX, do Adelphi, e tinha que voar nessas aeronaves. Então, o F-5 é nosso vizinho, então era ali o nosso cotidiano. Lembrando dos pilotos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Como é que era a tua relação com eles, ou como é que é a tua relação com eles? Existe um... Quantos são hoje? Você lembra? É uma pergunta... Mas não são muitos, porque pessoas que já estão com idade avançada... Muitos já faleceram, outros estão gravemente enfermos, mas... Existe um clima de muita camaradagem entre os próprios pilotos que estão na ativa, homenageando esses verdadeiros heróis, heróis nacionais. E Churchill, uma vez, definiu com grande propriedade, nunca tão poucos fizeram tanto... Por tantos. Por tantos. Isso resume de uma forma muito significativa, né? O papel que... Eu sei que você já se envolveu e já criou momentos para homenagens a esses pilotos que salvaram os judeus, no final das contas. Como é que foi esse último evento dessa natureza? Isso foi no aniversário do Esquadrão Odelfo, para mim, muito significativo, né? Porque, como judeu, com familiares que, infelizmente, vieram a falecer nesses campos de concentração, frutos da bárbara nazista, e para mim é muito gratificante poder prestar singelas homenagens a esses verdadeiros heróis, pilotos, veteranos de guerra, né? Você poderia ser chamado ou ter a sua identificação como tenente-coronel Max? Por que você exige que seja Feldman? Isso é para, vamos dizer assim, consolidar a sua condição judaica no meio de uma tropa que não é judia ou que é de minoria judaica, mas que tem... Você tem algum outro judeu junto com você, servindo a Força Aérea Brasileira, que você tenha relacionamento? É, existem. Nós acabamos conhecendo outros profissionais, principalmente na área da saúde. A gente encontra alguns companheiros também de origem judaica. E eu fiz questão, né, que fosse Feldman justamente para não deixar nenhuma dúvida, né, para que minha identidade judaica... Ficasse clara. Ficasse clara. E você nunca deve ter tido problema com isso? Não, não. Espero que não. Não, com certeza não. Como é a relação da Força Aérea Brasileira, ou, eu vou melhorar a minha pergunta, tá, não está boa não. Qual é o tipo de pensamento que o militar da Força Aérea Brasileira tem a respeito do Exército de Israel? É, e a reputação do Exército de Israel, da Força Aérea Israelense, ela é muito elevada em termos, assim, de profissionalismo, de competência, né, sempre... Principalmente depois da Guerra de 67. Exato. Então, existe essa imagem, né, que... sobre o Exército e a Força Aérea de Israel. Como é que funciona a parte religiosa da Força Aérea Brasileira? Existem religiosos para todos os segmentos religiosos? Ou seja, você tem um padre, um rabino, um pastor, ou as celebrações são ecumênicas? Como é que funciona essa questão? Existe um quadro no qual nós temos um oficial, que é o Capelão, né, ele vai de tenente a coronel, mas ele não pega, né, não abarca todas as religiões, né. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na USAF, que é a Força Aérea Americana, e lá existe, né, a figura do rabino. Qual é a experiência que você jamais vai esquecer na tua vida, que você trouxe da Força Aérea Brasileira, que você traz no teu coração da Força Aérea Brasileira? É a capacidade de servir. Isso aí, sem dúvida alguma, enaltece e eu acho que você poder servir ao próximo não tem coisa melhor. Muito bem, nesses 34 dias em que você ficou no Haiti, você esteve presente numa cerimônia de Pessah. Você me contou que existem 50 judeus, e não 50 famílias, 50 judeus, 5, 0 judeus, no Haiti, eu imagino que em Porto Príncipe. Não, no país. No país inteiro. No país existe em 50 judeus. Tá, então me conta como é que foi essa cerimônia de Pessah. Bom, eu, os remédios do hospital estavam terminando e eu... Só um minutinho, pra você que não sabe, que não obrigatoriamente é judeu, e não obrigatoriamente está familiarizado com a língua hebraica, Pessah é a Páscoa judaica, é a celebração do momento em que os judeus saíram como escravos do Egito, se transformando no deserto do Sinai, em homens livres, pelas mãos de Moisés. Vamos lá, querido. Os remédios do hospital estavam terminando e eu me dirigi ao aeroporto pra pegar uma... Nova remessa. Uma remessa de medicamentos que estavam chegando numa aeronave e num avião. Então, enquanto eu esperava o avião chegar, eu já estava quase três horas lá no aeroporto, eu fui fazer um lanche numa loja da ONU, no aeroporto, e avistei três israelenses. Estavam falando, se comunicando em hebraico, e eu me aproximei. No início eles tomaram aquele susto, falei, não, eu sou médico do Brasil, da Força Brasileira, estou aqui com o hospital de campanha do Brasil, e ficamos conversando. Depois de meia hora de conversa, eu falei, olha, estou com um problema. Eles imaginaram um problemão, eles falaram, qual o problema? Olha, eu não tenho onde passar o peça, né? Ele falou, o teu problema terminou, você é nosso convidado. Então, eles falaram, esteja nesse endereço, caía numa segunda-feira à noite, o primeiro cedo de peça, esteja nesse endereço às sete horas da noite. Eu falei, ok. E aí, eles me deram o endereço, eu pedi autorização lá para o meu comando, que me forneceu uma viatura com escolta, né? Lá você só andava com carro da ONU com escolta fortemente armada. E, quando eu cheguei no endereço, quando eu olhei, o prédio estava destruído. Então, o sargento que estava comandando a escolta falou, doutor, aqui chegamos, esse é o endereço. Eu falei, não, não pode ser aqui. Não tem prédio aqui. Está destruído. E ele falou, ok, espera um minutinho aí. Ele pegou mais um soldado, foram lá dentro. Doutor, pode vir, tem um pessoal aqui sentado numa mesa. E eu entrei e foi uma coisa indescritível, né? Foi uma cena, assim, emocionante. Havia cerca de 20 pessoas naquela cerimônia, no peça. E eles deram a palavra. A cada um. A cada um dos presentes. Então, no início, eu primeiro dei um peça-sameira a cada um dos presentes. E falei que eu me lembrava perfeitamente do Seider de Peça com meus falecidos avós, com meu falecido pai, meus tios, mas que aquele ali eu não queria esquecer. Primeiro, pela semelhança em ter relação a sofrimento, embora por causas distintas, tanto do povo haitiano quanto do povo hebreu, povo judaico, que já foi escravo também. E o Haiti com toda essa história também de escravidão. E aquilo ali realmente foi emocionante. E eu acho que eles também ficaram muito emocionados com a presença de um brasileiro lá naquilo ano. Então, nós tínhamos um judeu iraniano, tínhamos judeus franceses, canadenses, americanos, de Israel. Aquilo ali realmente foi muito marcante. Voltando um pouco para a questão do Haiti. Há pouco tempo atrás nós tivemos notícia de que o Baby Doc, o filho do Papa Doc, que foi o maior ditador que o Haiti já teve, e o filho seguiu os passos do pai, voltou para casa. Voltou e, obviamente, assim como outros ditadores voltavam para os seus países, voltou com a intenção de obter o poder. Qual é o destino do Haiti? O que se pode aguardar, esperar, em relação ao Haiti, em relação ao futuro? É, essa pergunta é extremamente difícil e eu acho que ninguém no mundo tem essa resposta. Mas qual é o teu sentimento? O que você acha que vai acontecer lá? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu acho aquela realidade ali muito difícil. Acho que tem que ser trabalhado muito, infraestrutura básica. Qual é a realidade que o Haiti tem hoje? Já era uma realidade muito dura, antes do terremoto. De muita miséria, muitas doenças, muito sofrimento, desemprego, falta de perspectivas. Com a questão do terremoto, isso aí foi exponenciado. Então, piorou muito. Nós temos agora um surto de cólera. Essa notícia que você falou do Baby Doc foi há dois dias do retorno dele. E a disputa política dos grupos, são muitos grupos, e ela é muito acirrada, violenta. Chega violenta, tanto é que é necessário a presença de tropas de paz da ONU, que é a MINUSTA, que é a força de paz da ONU lá no Haiti. Quer dizer, a expectativa não é das melhores? Talvez, acho que com o passar de muito tempo, e se houver uma ajuda realmente internacional muito forte... O que seria do Haiti hoje sem a presença brasileira, principalmente? Sem a presença americana, sem a presença francesa? O trabalho que o exército brasileiro, os militares brasileiros desempenham ali no Haiti, ele é fundamental. Sem a presença desses militares, a situação estaria muito pior. Então, isso tudo é feito para controlar, dar um mínimo de segurança para esse país e ajuda. Ô Marcos, eu tive muita alegria de receber você aqui. Eu te conheço há muitos anos. Nunca tivemos a oportunidade de conversar, mas de vista. Eu sou um grande admirador do seu irmão, que é o Gregório Feldman. Fiquei muito feliz de ter a informação de que o teu pai fez o projeto de arquitetura do estádio que me deu os melhores momentos na minha infância, na minha adolescência. E até na minha idade adulta, porque eu nunca deixei de ir ao Maracanã, a não ser de cinco anos para cá. Depois que eu disputei a eleição no Flamengo, fiquei meio desgostoso com o clube, mas continuei torcendo. Agora volto aos estádios em função dessa vinda do Ronaldinho Gaúcho, que foi muito importante na minha avaliação, na minha opinião. E eu quero dizer a você que eu fiquei muito feliz de receber você aqui em Menorana TV. Eu quero colocar os nossos microfones, as nossas câmeras à tua disposição, para que você deixe uma mensagem de positividade para a sociedade brasileira, no momento de dificuldade, inclusive relativo à região serrana do Rio, que foi atacada pela natureza de uma maneira terrível, depois de que a nossa sociedade atacou quase que sistematicamente a natureza, também de uma maneira muito violenta. Eu quero colocar aqui as câmeras e os microfones do nosso programa Menorana TV. Estou à disposição, te agradecendo e te desejando muito sucesso na tua carreira militar, e que brevemente a gente possa encontrar você já com as insígnias de brigadeiro aí na sua farda. Bom, muito obrigado. A satisfação, em primeiro lugar, é minha de poder vir aqui conversar um pouco com o senhor, passar um pouco da minha experiência. E quanto à região serrana, o exército, a aeronáutica e a marinha já estão fazendo trabalhos de grande monta naquela região, tentando minimizar o sofrimento dessa população, que realmente passa necessidade, momentos de grande dificuldade nesse instante. Menorana TV entrando no ar mais uma vez, semana que vem, nos horários que você já está acostumado a nos ver. Nos vemos lá. A CIDADE NO BRASIAR Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$ 141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com o corretor ou ligue 3539-5011. Você sabe o que a Eletrobras Funas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera a ação. Eletrobras Funas. Energia para novos tempos.